RETRO GAMING O primeiro é que isto não é nenhum top 3, nada disso e estes sistemas eu não estou a querer dizer que são os melhores sistemas de sempre ou os melhores sistemas para se colecionar em geral porque cada coleção é uma coleção, não há uma maneira certa ou uma maneira errada de colecionar e na verdade os melhores sistemas que vocês podem encontrar para colecionar são os sistemas que vocês gostam, são os sistemas que vos trazem memória e que vos trazem felicidade e simplesmente vos trazem diversão. E o segundo disclaimer tem a ver com o facto de eu ter escolhido apenas para este vídeo consolas de 8 e 16 bits, portanto vamos deixar o 3D de fora por agora. E o porquê destas 3 escolhas, o porquê deste tópico? Hoje em dia estamos a viver quase um revivalismo do RETRO GAMING, não é algo que tenha começado agora, já começou há uns tempos, mas eu acho que estamos no seu prime, chamemos-lhe assim. Estamos também na era da informação e há muita informação por aí e às vezes é difícil escolher um ponto de partida, principalmente para quem está a começar neste mundo do colecionismo de jogos RETRO. Portanto este vídeo é para vocês, para vocês que são curiosos, para vocês que estão a começar a dar os primeiros passos no mundo do RETRO GAMING, mais especificamente no mundo do hardware original, chamemos assim. Muito provavelmente vocês já ouviram falar destes sistemas, muito provavelmente vocês já jogaram muitas destas bibliotecas, mas se calhar estão um bocado perdidos em relação ao hardware original, em jogar os jogos no hardware para os quais eles foram desenvolvidos e jogar os jogos da maneira correta, chamemos assim, que os programadores e os criadores planearam. Portanto sem mais demoras vamos para a minha primeira sugestão. E aqui está ela em toda a sua glória, a Nintendo Entertainment System, mais conhecida pela NES. Lançada originalmente no Japão com o nome Femicom, a NES é a versão ocidental desta icónica consola. E porquê a NES? Porquê este sistema de 8 bits? Na minha opinião, e embora seja um sistema que eu não cresci durante esta era, eu nem sequer era nascido quando a NES foi lançada, mas na minha opinião esta foi sem dúvida alguma a era dourada da Nintendo, foi a era dourada dos 8 bits. E claro, é a avó de todas as consolas da Nintendo, para vocês que cresceram com a Super Nintendo, a Nintendo 64, a Gamecube, a Wii, o Wii U e agora a Nintendo Switch, tudo começou aqui. É uma consola com uma biblioteca riquíssima. Muitas das franquias que meteram a marca e o nome Nintendo no mapa dos videojogos começaram aqui na NES. Estou obviamente a falar de franquias como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Final Fantasy, Castlevania, Metroid, Mega Man, jogos icónicos, adorados ainda nos dias de hoje, jogos que foram pioneiros, super inovadores e partiram pedra para tudo o que veio depois. E isto é algo que eu sempre disse e vou continuar a dizer, para mim o que define um sistema de videojogos é a sua biblioteca. E a biblioteca da NES é das bibliotecas mais completas e versáteis que vocês podem encontrar no mundo dos videojogos. Quero só deixar aqui uma sugestão muito rápida para quem está a começar com a NES. Eu aconselho este cartucho aqui, é um cartucho duplo com o Duck Hunt e o Super Mario Bros. Este foi o cartucho lançado inicialmente no bundle com a NES, possivelmente o cartucho mais comum desta biblioteca, mais fácil de encontrar. Temos claro o icónico Super Mario Bros. E para aqueles que querem explorar a light gun de NES, Duck Hunt. Já agora esta é uma das melhores light guns do mercado. Só uma última nota em relação a começar a colecionar para a NES. Nos dias de hoje não é propriamente o sistema mais barato de se colecionar, mas se falarmos em preços, vocês sinceramente só vão gastar uma fortuna se quiserem colecionar o set completo. E isso sinceramente é uma loucura, seja para que sistema for. E na verdade com um pouco de pesquisa e paciência vocês conseguem encontrar uma NES com dois comandos, alguns jogos, light gun, os cabos obviamente, por relativamente um preço bem acessível. E é verdade que existem alguns jogos na NES que são bastante raros, bastante procurados e bastante caros, mas na verdade a maior parte da biblioteca, os jogos que muitos de vocês possivelmente querem jogar no hardware original, são jogos relativamente comuns, baratos e fáceis de se adquirir. E em termos de manutenção, é verdade que esta consola precisa ali de uns pequenos ajustes às vezes, mas isso é algo fácil de aprender com o tempo e obviamente que se vocês querem começar a entrar no mundo do colecionismo, no mundo do hardware original, manutenção, restauros e repares é algo que vocês sinceramente têm de fazer. E pronto, aqui fica a minha primeira sugestão, NES Nintendo Entertainment System. Vamos avançar uma geração, estávamos na geração 8 bits, agora vamos passar para a geração 16 bits, estávamos a falar da Nintendo e agora vamos falar da Sega. E claro que é impossível falar de colecionismo de retro gaming sem falar da icónica Sega Mega Drive. Esta é a minha consola Mega Drive, é um modelo 2, mas na verdade eu aconselho-vos o primeiro modelo, simplesmente pelo facto do primeiro modelo estar mais bem construído, é um pouco mais versátil porque tem mais alguns features e claro, é o mais icónico. Mas eu trouxe este para o vídeo porque este é o meu sistema e este é mais nostálgico para mim, obviamente que uma coleção de retro gaming, a nostalgia conta muito. Muitos de vocês possivelmente estão a condenar porquê a Mega Drive e porquê não a Super Nintendo, o que é compreensível porque durante os anos 90, o início dos anos 90, houve aquela que foi a maior guerra dos videojogos, a maior guerra de consolas, Mega Drive vs Super Nintendo. Sem dúvida alguma duas grandes marcas, sem dúvida alguma duas grandes consolas e uma é tão boa como a outra, é difícil fazer uma escolha. E novamente, voltando à nostalgia, eu cresci com a Mega Drive, esta foi a minha introdução ao mundo dos videojogos e por isso obviamente que eu tenho de escolher a Mega Drive. E também conta que estamos a falar de uma consola de 16 bits, a geração dos 16 bits, que foi a 4ª geração de consolas, a 4ª geração de gaming, os 16 bits foi aquela era onde foi o auge dos jogos 2D. Se gostam de jogos 2D, se gostam de jogos com pixel art, é realmente uma delícia jogar nestes sistemas e foi uma era de videojogos que eu infelizmente não vivi em todo o seu esplendor, em toda a sua plenitude, mas tive a sorte de apanhar ali o final desta geração e deixem-me dizer-vos que foi sem dúvida alguma a era dourada dos videojogos. Mas voltando à Mega Drive e porquê a escolha da Mega Drive em relação à Super Nintendo? Obviamente que, novamente, a carga nostálgica conta imenso para esta decisão, mas se olharmos bem, a Super Nintendo é uma consola superior, na sua maioria a nível gráfico, a nível de som também, e a biblioteca da Super Nintendo é fantástica, principalmente se vocês gostam de jogos de plataformas, se vocês gostam de jogos de puzzles, se vocês gostam de RPGs, mas se olharmos em perspetiva, na minha opinião, a biblioteca da Mega Drive é muito mais completa. Trouxe aqui algumas sugestões de cartuchos para vocês conhecerem a vossa coleção. Esta é outra razão de eu preferir a Mega Drive à Super Nintendo, no que toca a colecionismo, porque a Super Nintendo tinha aquelas caixas de cartão, enquanto que aqui estamos a falar de caixas de plástico. É muito mais fácil de encontrar jogos para a Mega Drive 100% completos, com a caixa, manual, cartucho, obviamente. E se estamos a falar de colecionismo, estamos também a falar um pouco de estética, e eu acho simplesmente estes jogos, estas caixas e estes cartuchos mais amplativos. Estas sugestões que eu trouxe são quase todas Multicarts, e a razão de eu ter escolhido Multicarts tem a ver com o facto de se vocês estão a começar uma coleção, Multicarts é uma excelente escolha, um excelente ponto de partida, e atenção que estes Multicarts não são reproduções, estes são lançamentos oficiais da Sega. Vamos começar aqui com o Mega Games 2. Este foi um ponto de partida, foi o meu primeiro contacto com videojogos, foi através deste cartucho aqui. Temos claro, Revenge of Shinobi, Streets of Rage e Golden Axe. Se vocês querem uma verdadeira prova de sabor do que é que a Sega tinha para oferecer nos anos 90, este cartucho aqui, na minha opinião, resume tudo. Mas, se quiser ir um pouco mais além, este aqui não é tão fácil de encontrar, temos também o Mega Games 6. Para além do Golden Axe, Streets of Rage e Revenge of Shinobi, temos também o World Cup Italia 90, Super Hang-On e o Columns. Seis grandes jogos em só um cartucho. Temos aqui outra compilação, eu acho que este foi exclusivo aqui para a Europa. Classic Collection, Gunstar Heroes, Altered Beast, Alex Kare e Flicky. E a vantagem desta compilação, não só vocês têm 4 jogos espetaculares da biblioteca da Sega, mas tem também algum valor, não monetário, mas um valor mais no que toca a peça de colecionismo, chamemos assim. Nomeadamente pelo facto de um jogo presente nesta compilação ser o Gunstar Heroes. é dos melhores jogos já lançados para a Sega, mas é também um jogo pouco difícil de encontrar, um jogo um bocado errado. E nesta compilação vocês têm o Gunstar Heroes, mais 3 grandes jogos, e talvez por um quinto do preço do jogo do Gunstar Heroes. E a minha última sugestão, este é um jogo que não está presente nestas compilações, mas claro que eu tinha de trazer um jogo do Sonic the Hedgehog, a icónica mascote da Sega. O Sonic 1 não é o melhor jogo da franquia, não é o melhor jogo do Sonic em 2D, mas é o ponto de partida deste franchise. E novamente falando de colecionismo, este é possivelmente o jogo mais acessível e mais fácil de se encontrar para a Mega Drive. Há também uma vantagem de se colecionar para a Mega Drive, porque este sistema foi super inovador na altura. Vocês têm alguns periféricos que expandem ainda mais esta magnífica biblioteca. Têm claro o Mega CD para jogar jogos de CD na Mega Drive. A 32X, que acaba por ser um sistema por si só, e tem alguns exclusivos bastante interessantes. Mas estes periféricos são um pouco mais complexos de se colecionar, mas com o tempo, se vocês se interessarem pela Mega Drive, de certeza que vocês vão adquiri-los. Portanto, foi esta a minha segunda sugestão, a Sega Mega Drive. A Sega nos dias de hoje é um nome que ainda tem algum peso, ainda tem bastante peso no mundo dos videojogos, mas infelizmente já não é aquilo que era. Infelizmente a Sega já não faz hardware, mas continua a brindar-nos com títulos espetaculares para consolas modernas nos dias de hoje. E claro que no mundo do 3D tivemos a Sega Saturn, tivemos a Dreamcast, mas eu acho que a maioria dos fãs de Sega vão concordar comigo, esta foi, sem dúvida alguma, a era dourada da Sega. Portanto, segunda sugestão, Sega Mega Drive. Ora, a minha terceira e última sugestão, nós falámos de consolas de 8 bits, falámos também de uma consola de 16 bits, mas ainda não falámos de consolas portáteis. Portanto, a minha terceira sugestão é o Game Boy, mas um modelo específico do Game Boy. Estou a falar do Game Boy Advance SP. O Game Boy original é possivelmente a consola portátil mais memorável de todos os tempos. E eu aposto que muitos de vocês, os mais novos, mesmo que não tenham crescido com o Game Boy, possivelmente já jogaram num. E tivemos vários modelos. Tivemos o primeiro Game Boy, depois tivemos o Game Boy Color. Game Boy Advance, que é um novo sistema, mas é compatível com tudo o que está para trás do Game Boy original. E este depois a Nintendo brinda-nos com este sistema aqui, o Game Boy Advance SP. O primeiro Game Boy que não funciona com pilhas, funciona com bateria. É também o primeiro Game Boy com backlight, portanto, é fácil de se jogar no escuro, o que era um grande desafio com os outros modelos do Game Boy. E, novamente, é a sua própria biblioteca, é o seu próprio sistema, é o Game Boy Advance, mas sem add-ons ou truques ou periféricos, vocês podem jogar toda a biblioteca do Game Boy Color e do Game Boy original. E tendo em conta que estamos a falar de duas gerações num só, esta no fundo é uma consola de 8 bits e uma consola de 16 bits portátil em um só sistema. Esta consola recebeu muitos portos da NES e da Super Nintendo, jogos esses que, sinceramente, são mais baratos e mais acessíveis de se adquirir no Game Boy. Uma biblioteca super recheada e riquíssima que acompanha 15 anos de história de videojogos. Vocês têm grandes clássicos arcade, vocês têm jogos de plataformas, vocês têm RPGs brutais. E, ao contrário de muitos outros sistemas, o Game Boy, sinceramente, é um sistema relativamente barato de se colecionar, mesmo nos dias de hoje. Eu podia estar aqui a fazer um vídeo inteiramente dedicado a sugestões em relação à biblioteca do Game Boy Slash, Game Boy Color, Game Boy Advance, mas eu vou sugerir apenas um jogo, apenas um cartucho e eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo. Estou a falar deste jogo aqui que é possível que vocês já tenham ouvido falar. O Tetris. O Tetris é aquele jogo que já foi feito, já foi refeito, já foi inventado em mil e uma maneiras. Vocês têm Tetris no PC, vocês têm Tetris na NES, vocês também tiveram Tetris na Mega Drive, vocês têm Tetris em VR, nos telemóveis, online, modo competitivo, em todo o lado. Se pensarmos bem, o Tetris não é um jogo. O Tetris é um jogo, é uma instituição. É aquele jogo que qualquer miúdo com Game Boy tinha na sua biblioteca, na sua coleção, independentemente de ser o Game Boy Color ou o Game Boy Advance. E eu já joguei muitas variantes do Tetris, mas para mim, a melhor experiência com este jogo clássico, com este jogo icónico, continua a ser o Tetris no Game Boy. E claro, é escusado de estar a alertar, mas este é possivelmente dos jogos mais viciantes de todos os tempos. Portanto, fica aqui a minha terceira e última sugestão, o Game Boy Advance SP e o Tetris. E para hoje é tudo pessoal, foi este o vídeo, espero que tenham gostado. Estas são as minhas 3 sugestões para quem está a começar a colecionar jogos retro. Espero que tenham gostado do vídeo, por favor, deixem aí na caixa das descrições sugestões, quais são as vossas sugestões para quem está a começar a entrar neste mundo louco do colecionismo de videojogos. Digam-me se cresceram com a NES, com a Mega Drive, com o Game Boy, quais são os vossos jogos preferidos para estes sistemas. Ou então, sintam-se à vontade para sugerir outras alternativas ao pessoal. Não se esqueçam de seguir o pessoal do Café Mais Geek nas redes sociais. E se tiverem a oportunidade, deem uma espreitadela e subscrevam o meu canal de YouTube. Por hoje é tudo pessoal, vemos no próximo episódio e como sempre, Game Alar. e como sempre, Game Alar.